Ontem teve o nosso famoso gay style Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente Porque todo ano tem alguma coisa diferente no MOVAS Correto? Hoje, vou fazer só com dois, tá? Pra gente não perder muito tempo Se tiver mais Só que hoje o estilo é diferente Eu quero saber Quem tá afim de desafiar o outro Por uma camisa do MOVAS Crachá, não vai pegar fila É o último espetáculo Lembrando que às 19h tem espetáculo Com o espetáculo Salão Diretamente da Bahia E em seguida a nossa final Só lembrando de vocês, tá? Caso vocês não saiam O estilo que vai ser Solta uma música aí, Kidô Dois participantes Do estilo do passinho Aqui no palco Já tem uma aqui, hein? Dois e uma Dois e duas Dois e duas e meia É só o passinho Segura pro chão Big boy Só o passinho, hein? Eu tenho uma aqui Só o passinho Eu tenho uma aqui E eu não vou fazer Tchuu 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 Vamos começar Vamos lá, vamos lá Dois e dois e dois 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 Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, deixa o braço a desgoverar Passa o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão, deixa o braço a desgoverar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Passa o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Tchum, 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 tchum Vai descer na Deus, vai descer na Deus, vai coadrecer na Deus, não deixe os braços a desdobrar. Faz um passo em domar, mas aquela sarrada no ar. Faz um passo em domar, mas aquela sarrada no ar. Um passo em domar, mas aquela sarrada no ar. Faz um passo em domar, mas aquela sarrada no ar. Um, dois, três, dois, um. Quem gostou mais barulho? Agita, 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 agita. Valeu, holograma. Obrigado aí pra vocês. Pera aí, pera aí. Valeu, holograma. Quem gostou do barulho? Faz barulho, hein? É do barulho, vocês são os jurados. Faz barulho? Pra ela, Samara. Faça barulho? Pra ele, Pedro. Já sabe, Pedro. do? É do barulho? Nossa Aselmo tinha um palco, não. Não lembra. Quem gostou do barulho? Quando na horizontal à horizontal à horizontal à vertical no ar. Pode fazer uma palco. Pode fazer uma palco. Com salsa. Muito bem, muito bem, vocês podem ser, obrigado, gente, salva de palmas, valeu, valeu, valeu. Aí você não grita aí, eu não vou colocar uma gravada não. Lorena, o Wilson, né? Vai barulho pra Lorena! Praia Lee, Rückschlau! Obrigado, Reha, no Bisa! Salva de palmas! Obrigado, Reha! Valeu! Forte, forte, forte! Eu não posso falar, não! 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 Eu não posso falar! Vai, 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 vai!